Onde é que você fica, olha aí, vamos ver pra onde ele vai fugir. Tá filmando? Tá filmando? Tá filmando. Olha o garotinho, olha o garotinho. Eu vou ficar, ô Bilo. Pra que você não tem um cigarro pra jogar fora? Olha aí o cigarro ali, ó. Vai estar, puta. O último cigarro? De quem é esse cigarro aqui? O Dunha, quem tem a unha grande. É, é sua, Bilo, é sua. O cigarro é seu, o cigarro é seu, falou. O cigarro é seu. Mandar pro Zui isso aqui amanhã. Vai ter que ser amanhã. Hoje à noite.